Oi gente, tudo bem? Hoje é sábado e eu vou mostrar minha cozinha. Acabei de arrumar, só que não. Ó, é 1h14, acabamos de almoçar e a louça tá toda ali, gente. Isso que é sábado, imagina isso aqui no domingo, como é que fica, né? Então, eu falei pro meu marido que eu precisava de uma cozinha nova. Ah, eu quero uma cozinha nova, não dá, principalmente porque eu quero uma lava-louça, né? Porque se tem semana só, eu não dá. Isso aqui é a cozinha da Toda Skinny, que eu fiz em 2003. E eu não entendo porque eu não coloquei lava-louça na época. Acho que é porque a grande era curta. Mas agora é o momento, agora chega. Porque os meninos cresceram, são mais louças e acumula de noite, acumula pra amanhã cedo. e amanhã vai tá pior ainda. Porque quando tem churrasco, daí os homens vêm pra cá, sujada, sujada. Mas é, é verdade, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu falei pro meu marido, agora chega. Vamos pra casa de cozinha, vou fazer um projeto sob medida e vou, primeiro item, o item mais importante, não vai ser geladeira, não vai ser fogão. O item número, o item VIP da cozinha nova é a lava-louça, porque, poxa, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês a louça. Eu coloquei ela toda aqui na pia, ó. Se tivesse a lava-louça, eu já tinha colocado ela dentro da lava-louça, poderia ir descansar. Porque nem usei, eles foram, né, eles foram todos descansar e eu aqui, sobrou tudo pra mim. Aí boto tudo na lava-louça, depois quando eu acordar vai tá tudo limpo, seco, daí é só guardar, é mais fácil. Aqui é a louça só do almoço, tá, pra do café eu já tinha guardado. A minha geladeira, gente, ela é antiga, ela é de 23, ela tá toda amarelada aqui, ó, não sei se dá pra ver. Amarelada aqui. Teria que trocar as borrachas, olha aqui, sabe? Trocar as borrachas. Com folga. Então, pra trocar a geladeira, as novas da Brastecas, elas são mais altas, aí eu tenho que levantar o armário. Se tiver que levantar o armário, tem que tirar esse armário, aí já esculhamos tudo, né, vai ficar desnivelado lá em cima. Aqui, ó, minhas colapicitas roeram, estragaram. Aqui, a minha cachorrinha, faz uns 3, 4 meses que ela acabou de roer aqui, ó, tá vendo? Foi a cachorrinha que roeu. Aí dentro, olha como é que é, a parte, a parte que usava muito, ó. Raramente mudou, sabe? Raramente tive problema com o pimento, mas aí, quando molhou, ó, olha o que acontece. Começa a soltar, né? Ela já tem 13 anos, então, ó, quando começar a ceder aqui, ela aguentaria mais uns 2 anos, que seria o limite dela. Que é o limite da... da madeira. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo? Na hora que despencar, nossa, ela tá bem envergada, ó, por causa do peso. É, antes de que aconteça algum acidente, é melhor trocar. Mas nem tinha visto isso aqui, ó. Tá cedendo mesmo. Aqui, aqui tá cedendo, ó, tá vendo? Porque eu colocava a caixa de leite aqui, agora não boto mais. Então, tá meio perigosa. Aqui tá tudo amarelado, de tanta gordura, cozimento. A caixa de leite veio pra cá, né? Bom, então vocês viram como é que realmente é preciso de uma cozinha nova. Preciso trocar a geladeira, preciso trocar o balcão da PIN embaixo que tá cedendo. E as portas não fecham direito, teria que ajustar, teria que dar uma boa limpeza nela. Ahn... Trocar... Se aqui o puxador tá quebrado, ó. Ó, não consigo puxar. Então, com o tempo, né, na janta vai cedendo. E a saúde precisa estragar, não terei que pintar, arrumar. Eu não tenho nem ideia de quanto que eu ia gastar pra arrumar, pra ficar legal de novo, sabe? Mas é sempre aquela caixinha surpresa. Você investe no negócio que sabe que a vida dela tem a vida útil. Na janta, né, tudo tem a sua vida útil. O MDF... MDF é uma sigla em inglês. Eu vou colocar direitinho aqui pra vocês verem o que significa cada uma. MDF, MDP, a diferença de uma pra outra. Música Essa dá tudo isso que nem é MDP. E a que eu vou mandar fazer é MDF. Então, cheio de mistério, vamos lá, vamos ver qual é a cozinha que eu escolhi pra fazer. Vocês lembram que tem uns vídeos anteriores, eu tinha ido na Móvel Sul, até pra ver cozinha, pra ver ideias. Eu não vi a exposição da Estoutora Esquina e não vi a exposição da Adelano. Eu tava na dúvida entre as duas. Aí eu cheguei na loja da Adelano e eles estavam com uma promoção maravilhosa, uma mega promoção. Opa, é a loja, é a vez. Os produtos da Adelano são reconhecidos, são exportados. Então, olha lá, vamos trocar, trocar tudo. Trocar até da empresa. Aqui, ó, ó gente. Então, é o meu projeto da Adelano. Projeto da cozinha nova. Eu vou colocar as fotos aí pra vocês verem. Já tá prontinho o projeto, já tá aprovado, nós já começamos a pagar. E eles vão estar lá na segunda quinzena de maio, porque os montadores estão ocupados e até, por causa do dia das mais, né? Mas não tem problema, não tem pressa não. A ideia era fazer em julho, quando eu estaria com 15 dias de férias. Mas eu quero viajar, acho que eu vou viajar. Eu vou pra Santa Catarina, pra um lugar perto, pra não gastar muito. E assim eu posso gastar na minha cozinha. Na segunda quinzena de maio, eles já vão começar a montar a minha cozinha nova. E aí eu mostro pra vocês, vocês vão acompanhar a obra aqui da cozinha. Eu sei que é horrível, gente. Tô até pensando como é que eu vou fazer pra ter que transferir meu micro-ondas lá pra sala, cozinhar lá na sala. A geladeira vai ficar lá na sala, eles vão montar todos os balcões. Colocar a bancada. E depois, então, eu compro a geladeira nova. Porque a geladeira nova eu não comprei ainda. Comprei os outros eletrodomésticos que estão ali na sala, depois eu vou mostrar. Aí olha como é que eu faço. Eu vou, site por site, ó. Eu faço pesquisa de preço. Aí no final eu simulo quanto que eu vou gastar. E coloco o frete, porque às vezes com o frete não rola. Já peguei diferença, assim, olha, teve, não vou nem citar nomes, mas teve sites me cobrando 500 reais de frete, gente. Que seria a diferença de valores que eu economizaria em outro site por escolher a loja deles. Não, né? Então eu já comprei a lava-louça. Uhul! Eu já comprei a lava-louça, já comprei forno micro-ondas, forno a gás. Comprei a minha, o meu cooktop, coifa. Vou mostrar pra vocês, ó. As cores que nós escolhemos, é o meu marido. Aqui é a fábrica. A loja de lá não está espalhada pelo preze inteiro. Acho que tem representantes até no Rio, São Paulo, em vários lugares, né? Ó, ela estava na dúvida se eu continuava com o branco e azul. Olha aqui no azul, gente, branco e azul. Ia continuar com o mesmo tipo de cozinha que eu tenho hoje, só um design mais moderno. Mas continuaria a mesma cor. Olha aqui, ó, esse aqui é muito clarinho, aqui é já muito escuro. Aí estava entre, ó, não muito claro, não muito escuro. Aí estava entre esse e esse. Tá vendo? Não sei se vai dar pra ver. Acho que nós aplicamos por esse aqui, ó. As tampas dos armários aéreos vão ser de vidro branco, cheio de leitoso. Então, é isso. Gente, é muito lindo. Vou mostrar os produtos deles, ó. Vou mostrar. Olha só, gente, que sonho. Que sonho de cozinha. Se tivesse uma casa grande, eu ia fazer uma cozinha assim, ó, com ilha. Bem legal. Parece escritório. Isso aqui é o moderno, né? É o pós-moderno. Meus filhos me corrigiram, é o pós-moderno. Então, olha aqui, ó. Olha os anelanos, você encontra vários lugares. Aí quem tiver interesse, né? É só entrar no site deles e olhar. Você fica apaixonado por esses projetos, por esses modelos. Só que aqui, eu já falei com o cara, né? O designer veio aqui e disse pra ele que eu quero duas coisas. Eu quero que seja funcional. No primeiro momento, eu quero que ela seja funcional, que ela seja prática. Não adianta só ser bonita, né? Porque até você vai ficar com pena de usar e tal. Ela tem que ser prática. Ela tem que te dar todos, assim, a logística do negócio, né? Tem que te dar uma logística que te facilite o teu dia a dia. Ainda mais que trabalhe fora, né? Sabe como é que é? Aí o designer sugeriu que a mesa fosse até lá no fundo, né? E aí ficam três cadeiras aqui e uma aqui. Fica mais estreita. Vou mostrar. Eu gostei, gostei muito. Então, chega de papo. Vamos mostrar o projeto. Vocês estão curiosos para ver o projeto? Ah! Ó, gente. Assim vai ficar minha cozinha nova. Os elétricos são todos de inox. Olha mesmo. As cadeiras vão ser brancas. Aqui eu quero colocar... Ó. Quero colocar o luz de LED pra de noite. Tem essa. E tem essa aqui, ó. Tô tentando achar um papel de parede ou adesivo de parede na internet parecido com esse. No início eu não ia colocar, não. Sabe? Mas, porque aqui, ó. A gente fica do lado da churrasqueira. Talvez. Talvez não dê pra pôr nessa parede. Mas, nessa aqui tá. E a televisão, eu tô passando. Eu não gosto de televisão na cozinha, não. O pessoal tá comendo, acaba com o TV noticiário. Eu não acho legal assistir notícias ruins. Você ir fazendo sua refeição junto. Não é legal. Aí, o designer sugeriu, então, que eu botasse um relógio aqui. Eu acho que vai ficar legal um relógio aqui. E aqui é um painel. Ó. A cor da madeira é essa. E o painel, ó. Acompanha toda essa parede. E fica assim. Acompanha toda essa parede. Sabe? Quando eu... Quando eu me masturava pra zérefe dessa aqui, eu não achei tão legal, não. Porque eu não consegui enxergar em 3D na época. Achei meio estranho. Agora, assim, eu já vejo que vai ficar bem legal. A única coisa que me preocupa um pouco é a iluminação. Porque a cozinha é meio escura. E boto móveis escuros pra ficar mais escuro. Só que eu vou trocar. Vou trocar a luminária. Vou trocar tudo. Lápodas bem mais fortes que essa. Eu acho que vai funcionar. Vai ter uma adagazinha legal. Em cima da geladeira. Pra mudar os vinhos. Pra quando vem visita. Gente, o preço foi super bom. Uma entrada mais duas. Já dei a entrada. Agora, em maio, eu dou a outra. E logo depois que eles terminarem de montar, aí é a terceira e última parcela. Então, eu tô bem satisfeita com a minha escolha. Acho que foi a minha escolha certa. Esse é o meu novo projeto. O novo projeto de cozinha. Então, vai ter vídeo de demolição. Vai ter vídeo de reforma. E vai ter vídeo de cozinha nova pra vocês. Aí, quando tiver tudo pronto, eu faço um tour. Vamos ali. Agora, eu vou mostrar o que já veio. O que já entregaram. Entregaram quase tudo na mesma hora. Comprei no site. E dois, três dias depois, eu já tava entregando. Eu queria que entregassem só em maio. Mas já entregaram. E é bem assim, né? Quando você tem pressa, as coisas não vêm. E quando você não tem pressa, que é pra demorar, daí entregam tudo na hora. A jato. Por isso que eu não comprei a geladeira ainda. Tá louco. A minha sala fica entupida. Vou mostrar pra vocês, então, que eu já comprei. Vamos lá. Vamos lá. E a nova louça tá ali embaixo. Nova louça, forno. Gente, a novidade era essa. Vamos ter cozinha nova. Uhul! Se gostaram do vídeo, dá um joinha aí. Quem é novo no canal, se inscreva pra acompanhar os vídeos da reforma, que vai começar com demissão. Então, quem tá pensando em construir ou reformar uma cozinha, é legal assistir vários vídeos de outras pessoas, porque aí você vai pegando várias dicas e até se precavendo pra eventual problema que tiver, né? E vale a pena você assistir vídeos dos outros, porque eu andei assistindo vários vídeos sobre lâmpadas LED. E aquelas fitinhas, né? E aquelas fitinhas, né? Eu já vi em alguns vídeos aí, que elas não pareiam o suficiente. Que é besteira colocada. Ela vai ser só em fitzinha. Já as mangueirinhas, elas já dão uma variedade legal. Até pra ter noite. Se você quiser deixar só ela ligada, pra quem quer vir beber água, é legal. Você vê como vale a pena você pesquisar antes de comprar. Agora já sei mais ou menos o que botar. Valeu, gente! Fiquem ligados aí, sempre vai ter vídeos legais pra vocês. Obrigado por assistir e até mais. Tchau! Tchau!